Olá pessoal, acabei de chegar na feira, fui de máscara. Achei que você ia tomar chuva, volinha. Eu tô correndo, porque o tempo fechou pra chuva. Aí, ó, deixei meu chinelo aqui fora, pra depois higienizar. Ó, comprei tudo que tava na lista e depois a gente mostra na pia, tá bom? É, a gente vai mostrar pra vocês tudo na pia, porque eu vou me arrumar, que eu ainda tô com roupa de bruxa. Eu botei até umas coxinhas da asa ali no forno, não mostrei pra vocês porque a voninha não tava aqui. Isso, e eu queria falar uma coisa rapidinho. Jorge sai segunda, quarta e sexta, e a maioria das vezes eu também tô saindo, só que eu não mostro tudo que eu faço, né gente? É, a gente não mostra tudo, mas volta e meia acaba uma coisa, ela tem que buscar. Ontem fui no mercado, hoje fui na feira, vou de máscara e vou. Agora vou tomar um banho. Olá, meu povo, meus meninos, como vocês estão? Hoje já deu uma boa chuvada aqui, voninha foi na feira, chegou, 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 soprando, com medo, né, da chuva. E aí compramos um pouquinho de fruta e legumes, legumes e verdura, né? Essa talhada de melancia, um pouco de goiaba, uma dúzia de laranja e uma dúzia de banana. Agora eu vou mostrar pra vocês as verduras. gente, aqui estão as verduras e legumes, né? Aqui é chuchu, é aquele da casca mais verdinha, né? Mais escura e ele é o mais gostoso, viu? Não sei porquê, mas ele é melhor. Até que o preço, biso, não tava tão elevado como eu imaginei que tava. Então, aqui estão os tomates, pouquinho de tomate. A gente vai comprando o que dá, gente. Com certeza. Aqui tem uma banda de abóbora. Muito bom. Que eu me tô com vontade de comer elas. Eu me tô com vontade de comer abóbora. Você lembra da trocinha? Eu lembrei dela agora, não sei porquê. É que eu me tô com vontade de comer abóbora. E aqui tem... Só pimenta que você gosta, né? Gente, olha, uma mão cheia de pimenta. A mulher caprichou. É, dedo de moça. Dedo de moça. Eita que a Bisa vai gostar. Coentro, né? Que a gente vai dar uma lavada e secada de novo, né? Todo o processo. Aqui tem cenouras. Cenouras pro arroz. Pra gente fazer o arroz. Aqui tem berinjela. Pimenta camuci. Ah, Bisa. A senhora gosta de pimenta... Ah, eu gosto, gente. Eu também gosto. Eu acho muito bom. Aqui tem um inhame, né? Olha, irmã Gersonita. Que diferença desse inhame pra esse inhame, que a senhora tava com ele na mão ontem. Olha aqui, minha irmã. Isso é uma fortuna aqui. Mas eu não sou sua vizinha, né? Pra ganhar o seu inhame. Fazer o quê? Aqui tem pimentões. Vermelhos e verdes. Dois vermelhos e dois verdes. E tem um pouco de batatinha, gente. Que você vai colocar. Eu tô assando umas coxinhas da asa e uma linguiçinha. Tá aqui no forno, ó. Eu não mostrei pra vocês porque a voninha não tava aqui pra gravar. E aí eu vou pôr um pouquinho dessas batatas dentro, né? Pra o almoço. Vou fazer um almoço agora com um pouquinho de pimenta. Uma cenourinha dessa. Talvez um pedacinho de abóbora. Um pouquinho de chuchu. Vou fazer um arrozinho bem... Uma xicrinha apenas de arroz. Todo cheio de... Ah, tá sobrando, né? Todo cheio de legumes, sabe? Bem caprichadinho. Tá bom? Já já eu vou. Sim. Antes que eu me esqueça, não veio nem um pé de alface com a voninha. Eu esqueci de falar pra ela. E nem escarola pra fazer salada. A gente esqueceu. Eu compro depois, né? Isso custou quanto, dona Ivonelli? 50 reais. Esse pingo de coisa. Aí eu dei preferência mais pros legumes e as de luzes pra botar no arroz. Depois eu compro, né? Sexta-feira ou sábado. 50 conto. Clicado. Tão bonito, né? Aí quando se diz, bonito! Engraçadinha. Aí eu digo... É, mamãe dizia que era engraçadinha. Ai, beijo. Tá bom, gente. Já já eu volto fazendo a comida. Olha aqui, gente. Aqui estão... Minhas coxinhas da asa e a linguiçinha. Agora eu vou pôr pra terminar de assar. E vou fazer o arroz, tá? Ó. Com cenoura, chuchu, e um pouquinho de pimenta de cambuci e abóbora. Pra ficar um arroz bem, sabe? Bem saboroso, bem suculento. Cuidado aí. Tá quente. Já coloquei um pouquinho de banha. Eu vou fazer nosso arroz. Cheio de legumes. Abóbora, cenoura, chuchu, pimenta de cambuci bem pequenininha. Delícia. Eu quero mandar um feliz aniversário pro Rian Lucas, que é neto da minha amiga Simone, lá do Pernambuco, né? Que hoje ele tá fazendo aniversário. Sim, que esse vídeo só entra amanhã, mas... Um beijo pra você, Rian Lucas. Parabéns, meu filho. Feliz aniversário, né? Doze anos. Coisa mais linda. É... Quem mais? A irmã nativa de Puiabá. Bom dia. Boa tarde, irmã. É... A paz do Senhor. E... Um beijo pra você também. Ela tava reclamando, disse que eu... Não mando mais bom dia pra ela, nem mando muito. Então, gente... Quem tiver no meu WhatsApp, eu respondo todos aqueles que me mandam mensagem. Mas eu mesma mandar, chamar vocês pra mandar mensagem, de bom dia, boa tarde, não dá. Eu quero que vocês entendam uma coisa. Não tenho... Não tenho esse tempo de mandar pra todos vocês um bom dia, boa tarde, boa noite. Por quê? São mais de oitocentas pessoas já tá lá. Você imagina você mandando mensagem pra oitocentas pessoas. Você vai passar o dia todinho. Eu acredito que o dia todinho, a noite, né? Mandando mensagem ali. E eu oro pelas pessoas. As pessoas me procuram. Bisa a minha cabeça hoje, tá doendo. Bisa tal coisa, né? Tô com dor de barriga. Bisa o meu joelho. Depressão. Oro pelas minhas costas. Eu tô com depressão. Outro me chama pra conversar. Então, eu não tenho tempo pra os outros eu mandar. Bom dia, amiga. Bem que eu queria. Se eu tivesse umas dez pessoas, quinze pessoas. Mas, gente, oitocentas pessoas é quase mil pessoas. Então, é faltando um pouquinho pra mil. Não tem como eu mandar mensagem de um por um. Agora, quando vocês me mandam mensagem, principalmente de áudio. Mas eu faço de tudo pra responder logo. Porque aquelas mensagens que vem encaminhada, você manda pra cem pessoas ao mesmo tempo. Pra mim, essa mensagem, são mensagens... Como é que eu posso dizer, gente? Uma mensagem que parece robô. Você vai mandar pra todas as pessoas. A mensagem que eu, que a pessoa... Vamos supor, o Neide me manda ali. Oi, Bisa. Bom dia. Como é que você vai? Essa mensagem foi direcionada a mim. Então, minha filha, pode ter certeza que eu vou fazer de tudo pra responder. Então, aqui eu vou botar o chuchu. Principalmente um áudio. Eu amo quem manda áudio. Nossa abóbora. Já tava com vontade de comer uma abóbora. Cenoura. Você vai fingir aqui que vai comer arroz, né? Pra nós, que já passamos dos quinze, é bom fazer esse arroz. Aqui é a pimentinha cabusti. Você me dá uma olhadinha, que na internet explica. Pra que serve a pimenta cabusti, pra que serve a cenoura, a abóbora. Eu não vou ficar explicando, porque eu não sou muito de família, né? Mas eu só sei que eu já li o chuchu, que faz muito bem pra nossa saúde. Então, bora comer legumes, gente. Vamos fazer de conta que faz o arroz. Nossa, ontem eu fiquei meia triste, esqueci de um arroz. Arroz branco, né? Não tinha nada pra... Pra colocar dentro do arroz. Olha que delícia, ó. Virou um panelão, né? Isso aqui é uma chica de arroz. Pode ver que tem duas de água aqui, ó. Só um tiquinho. Um beijo pra minha amiga Angélica Campello. E um beijo pra todas vocês, gente. Eu não tô terminando o vídeo, não, tá? É só as pessoas que eu vou me lembrando, que é pra não dizer assim, ó. Não lembrou de mim, não mandou beijo pra mim. Esse é nosso feijão, gente, ó. Nosso feijão de ontem, que sobrou. Por mais tiquinho que faça, ainda sobra. Ainda tinha, ainda tinha. Os meninos de escola vinham brincando, né? E... Dizem que eles viram cão. Porque o povo diz que menino de escola descobre tudo, né? Aí, dizem que... Começaram a jogar pedra. Aí ele foi e se escondeu num cupim. Aí o menino disse, vamos jogar pedra num cupim? Tá! Jogaram pedra. E ele disse, mas menino, esse menino não deixa eu quieto. Nem o cão fica quieto, né? Aí, gente, é uma brincadeira. E aí, dizem que ele não tinha o que fazer. Ele se escondeu... Numa égua. Mercado. Aí ele se escondeu lá, né? Aí os meninos, parados de jogar pedra no cupim, começaram a jogar pedra na égua. Ai, meu Deus. Né? A coitada da égua. Olha, só Deus com criança, né? Criança é... É uma benção. Aí começaram a jogar pedra e ela... Fez carreira. Cadê a tampa dessa panela? Desculpa, gente. Fui procurar a tampa e não tava achando. Eu vou abaixar agora o fogo. E vou botar ali pra trás. Sim, aí, como eu ia dizendo, os meninos começaram a jogar pedra na égua, né? Aí... Ela pulou por cima do arame. Quase pulou por cima da cabeça deles. Fez um pulo, né? E pulou. Quando ela pulou, aí o menino disse assim... Vai com o cão no... Né? No fio... Ó, vinha da gota, né? Aí, ele lá dentro, ele escondido, né? Disse... Ainda me viram! Ainda me viram! Ai, gente! Criança demais! Aqui, gente. Nosso arroz. O feijão. Tá aqui divino e maravilhoso. E aqui tem uma saladinha. Dois tomatinhas, porque era pequeno. E uma cebola. Pô, a gente vai comprar mais um pé de alface aí. Um pé de escarola. Vou botar na comida do Jorge. Tá ótimo. Tá bom? Bom. Quer batata? Eu adoro. Adoro. Tem que adorar a Deus, né? Batata não. Adoro tudo. Quer linguiça? Quero. Só quer um frango? Eita, como tá quente. Cuidado, pega um pano. Deixa eu acertar com esse mão. Batata, pessoal. Aquele marmão pra dar um marmão. Pode experimentar, maravilhoso, arrefeiçado. A minha pessoa avisa. E convido vocês pra almoçar, tá? Ó, vou abrir a da hora. Maravilhoso. Bota a máxima. Não esqueça de deixar o like e joinha, tá? Uma boa tarde pra você. Tá bom, gente. Vamos comer. Depois, quando a gente for fazer um exercício ali da cadeira, eu vou mostrar pra vocês. É muito bom aquele da cadeira, porque é o que eu posso fazer num momento. Os outros ainda não dá pra fazer. Então, volto logo mais, tá? E tem mais uns beijinhos pra mandar. Eu mando lá na hora da cadeira. Olha que delícia, gente. Maravilha, né? Boa noite, meu povo. Então, aqui está o nosso café da noite. Isso mesmo. Cuscuz. Café. Mais cuscuz. Esse é o nosso lanche da noite. Se tiver mais alguma coisa, eu vou mostrando pra vocês. Tá bom? Ali, eu vendo, ó. Na TV, tô vendo a minha neta, né? Tamires. É Tamires Oliveira. É o canal dela, né? Depois, eu vou mostrar o link, né? Pro link do canal, pra você estar vendo, tá? Então, quem aceita um cafezinho com cuscuz? Estão servidos. Tá bom? Tchau. 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 pesada. Se fizer isso, a menina do andar de baixo sobe aqui, me dá umas pauladas. Fala, que isso? Tá pulando no apartamento, é? Tá querendo cair na minha sala? E vai, e vai, morgando. E vai, e vai, e vai, e vai. Dói a panturrilha, porque é na ponta do pé. E nem que se dói as pernas, viu? Tadinha das minhas perninhas. Mas tem que fazer, né, Bisa? Ai, quando é que vai acabar isso? Eu quero ir pra praça, caminhar, montar no alazão, no faísco, pegar meu caminhão e ir pra casa de vocês. Dá tchau pro avião? É, dá tchau pros aviões. Aham, coitadinha das minhas coxas. Bora, meninas! Ai, meu Deus! Vai! Por hoje é só. Por hoje é só, pessoal. A gente já tinha brincado bastante, fizemos da cadeira sem gravar. Agora eu vou descansar um pouquinho e mandar os beijos. Não, gente. Pra você. Mas eu estou cansada. E eu já estou descansando há uns 5 minutos ou mais, viu? Fico com o coração tão acelerado que eu acho que ele vai sair pela boca. Bastante cansada. Então, os beijos vão pra Coca Fidelis, de Flores, em Pernambuco. Zita do Carmo. É, uma curiosidade. A Núbia Maria. Um beijo pra você também, Núbia. A Coca Fidelis, pra Zita do Carmo e pra Núbia Maria. A Núbia Maria disse que nós somos muito parecidos, eu e a Evonete. Talvez se fosse de sangue não aparecia tanto. Realmente é verdade. E a Evonete cuida de mim. Como se fosse minha mãe ou minha filha. É um caso que só ele entende. Só isso que eu falo pra vocês. Beijo também para Heloísa Helena, de Ouro Preto, Minas Gerais. Valdeci da Bahia. A Matilde, vó do Natan. Pra Matilde e pro Natan. Lá do Instagram, que eu conversei com eles ainda agora. Quer dizer, com ele, né? E Matilde disse que me assiste e faz até a ginástica junto. E a ginástica, gente, é do canal Saúde ao Ar Livre. Não é? Eu acho que é. Se eu não me engano, é Saúde ao Ar Livre. É o professor... Mário. Mário. Né? Pronto. Claro que eu não acompanho toda a aula dele. Porque se eu chegasse num quarto, eu já tava mortinha da Silva. Morta com farofa, né? Eu consigo morgar. Morgar. Né, Lu? Nem consigo tangir as galinhas pro puleiro. Ai, Lu. Eu ri demais. A Lu, que eu tô falando, é a Lucineide, irmã da Ivoneide. Eu ri demais com o negócio que ela me mandou, um vídeo que ela me mandou no WhatsApp. Nossa, eu ri demais. Eu já assisti as contas trinta vezes. É bem pequenininho, mas é pra você rir mesmo. Então, um beijo a todos. Fiquem com Deus. A paz do Senhor Jesus pra todos vocês, independente da religião. Eu desejo a paz de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo pra todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.